Ô gente, vem cá, eu fiquei sabendo que a Marvel demitiu o Thor e contratou a mulher Thor, e isso é verdade, gente, eu tô sem entender, gente. É verdade que a Marvel surgiu com um martelo na mão, gente, me confirma aqui, porque ontem eu não dormi. Dia da noite anterior pra ontem eu não dormi, por conta dos meus problemas que vocês sabem. Então eu capotei, quando eu acordei hoje eu fiquei sabendo, a Marvel contratou a mulher Thor, como assim, gente? Como assim, ela só tinha um vestidinho branco e um martelo na mão, foi? Alguns prints foram vazados na internet do celular da... A imprensa divulga prints que mostram... Ficou limpinho, gente. Vou colocar onde? Tem que deixar aí, amor. Aqui não vai secar. Seca. Eu tô mostrando a vocês, gente, porque olha a situação que ficou. Cadê o Thor? Sentei não sei o que eu tava usando lá na vila. Olha a situação dele. Minha calça tá aqui pra mostrar a vocês a situação da calça também, cadê? Não sei o que me faz isso. Odeia! Sendo o que você faz comigo. Gente, deixa eu falar um negócio a vocês. Eu fiquei sabendo que o nome dessa planta, juro por Deus, eu fiquei sabendo que é chifre de veado. Vou agora fazer o meu café da manhã, que na verdade já é hora do almoço, né? Mas eu acordo muito tarde hoje, mas eu não tá não, né? Muito tarde, sim. Aí eu vou cozinhar com só uma mulher dona de casa agora. Vou cozinhar pra mim e pra ela lá atrás. A minha tia, gente, ela só trabalha aqui em casa de segunda a sexta. Ela é tipo uma funcionária pública, entendeu? Segunda a sexta e ela só trabalha praticamente um horário. Sábado e domingo ela não vem. Feriado ela não vem. Se imprensar também ela não vem, entendeu? A ideia de hoje eu tenho que me virar. Hoje e domingo. Hoje e domingo? Sábado e domingo eu tenho que me virar. Isso.